Nosso primeiro assunto é a entrega de prédios novos para o Judiciário. O Plano de Aceleração de Obras do TJMG propõe adotar um padrão para as edificações em todo o Estado, oferecendo ambientes mais adequados à prestação jurisdicional. E mais dois municípios receberam obras. Olha só! Foi apresentado de forma remota o projeto do novo Fórum de Montes Claros. A comarca foi instalada em 1892 e atende a sete municípios. Ocupa o sexto lugar na distribuição de processos em todo o Estado, com um acervo de mais de 95 mil feitos. O Fórum Gonçalves Chaves, mesmo incluindo-se o prédio anexo, não atende às necessidades da população nem das equipes do Judiciário. Por isso, a solução é construir uma sede nova. Montes Claros já estava a merecer uma nova sede e em breve faremos a licitação e iniciaremos a obra do novo prédio. O novo Fórum vai integrar todas as estruturas da Justiça em um só local, em uma área construída de mais de 15 mil metros quadrados, com capacidade para 24 varas judiciais. Além do lançamento da obra do novo Fórum de Montes Claros, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais autorizou, por meio de resolução, a instalação da vara de execuções penais e de inquéritos da comarca. Isso vai permitir uma gestão especializada e mais eficiente das demandas criminais da região. O superintendente de obras do TJMG, desembargador Amaury Pinto Ferreira, destacou que a instituição vem tomando medidas em prol de comarcas nessa região. Resgatar a dignidade do Poder Judiciário no norte de Minas, que muitas vezes foi esquecido e que agora é lembrado de forma categórica todas as comarcas e todas as regiões do Estado, principalmente a do norte de Minas. Prova disso é que mais uma comarca na localidade vai ser beneficiada. O presidente do TJMG viajou para lançar o projeto do novo Fórum de São Romão. O atual prédio foi inaugurado em 1986, em um espaço que antigamente abrigava uma escola municipal. A edificação nunca recebeu uma reforma completa, apenas reparos. As novas instalações, que ficarão em um terreno de mais de 3 mil metros quadrados e terão área construída de quase 800 metros quadrados, vão contar com sistema de ar-condicionado e energia solar. O juiz diretor do Fórum, Eliseu Silva Leite Fonseca, comemora. É a primeira vez que a comarca de São Romão recebe um presidente do Tribunal de Justiça que veio pessoalmente lançar o projeto de construção do novo Fórum e acaba de me informar ali que, em um ano, o Fórum deve estar sendo inaugurado. De forma que é motivo de muita alegria para a comunidade, para o jurisdicionado, e na certeza de que nós iremos, sim, o Judiciário de Minas Gerais irá prestar um serviço de qualidade na altura que o cidadão merece. Obrigado. 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 Obrigado.